MÚSICA 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 Boas Plitters, sejam bem-vindos a mais um Glog, o primeiro deste ano e hoje quero-vos falar sobre as notícias correntes que têm surgido dos lados da Disney. A Disney que nos tem dado tantas alegrias ultimamente, sobretudo a nível de filmes e agora, mais recentemente, a nível de séries. Estamos a falar, obviamente, de Star Wars. Séries de Star Wars vai haver a pontapés, mas não é disso que eu vos quero falar hoje. Estamos a falar do novo rebranding que a Disney fez para os videojogos. Finalmente, alguém dentro da Disney se lembrou que os videojogos é a indústria do entretenimento que dá mais dinheiro. Portanto, o cinema, por causa da pandemia, está de rastros. E alguém se lembrou, epá, se a gente investisse, temos algumas licenças, assim mais ou menos conhecidas, como Star Wars, porque não apostarmos outra vez? E foi exatamente isso que a Disney fez. Tivemos há dias o anúncio de que a empresa criou, então, a Lucasfilm Games. Basicamente, irónico, porque desde que a Disney comprou a Lucasfilm, não é? Ou o Jorge Lucas, a primeira coisa que fez foi fechar a LucasArts, que era editora clássica de tantos e tantos jogos que foram lançados ao longo dos anos. Não só as suas licenças de Star Wars, Indiana Jones, etc., como também de muitas outras jogos. Mas, pronto, águas passadas no Moinho e Moinhos. Portanto, vamos andar para a frente. E então foi anunciada a Lucasfilm Games para, primariamente, controlar os jogos Star Wars. O que não é verdade, porque o primeiro anúncio oficial foi exatamente a produção. Isto são notícias quase todos os dias. O primeiro dia foi anunciado a Tens de Novo Branding para controlar os jogos. No segundo dia não foi anunciado um jogo de Star Wars, mas sim um novo jogo de Indiana Jones que nos deixou estupidamente contentes, porque está a ser feito pela Machine Head Studios, que foi quem deu nova vida à série Wolfenstein, com dois jogos muito bons a nível de ação, mas, sobretudo, a nível narrativo, quando se esperava que aquele jogo No Brains de matar nazis, digamos assim, teve uma história e personagens tão fixos. Portanto, eles deram provas e, então, ganharam o direito de fazer um jogo de Indiana Jones sobre, digamos assim, sobre a batuta do grande Todd Howard, da Bethesda. Portanto, há aqui uma good vibes vindos da Bethesda e, portanto, a Microsoft já, obviamente, a tomar conta deste estúdio. Portanto, uma grande notícia porque a Machine Head sabe o que faz. Só peço uma coisa. Não faço, obviamente, um jogo de Indiana Jones na primeira pessoa. Vocês não têm muita experiência, mas quem faz jogos na primeira pessoa também faz na terceira. É uma questão de colocar a personagem no contexto. Mas as notícias de hoje são totalmente diferentes e, sim, regressamos agora a Star Wars. A Disney pode ter acordado agora para a vida para videojogos, digamos assim, mas a Disney já esteve envolvida em muitas produções. Teve, no passado, outras labels, digamos assim, de produção, como a Buena Vista. Era assim qualquer coisa. Uma label que a Disney tinha, mas não tinha muitos jogos, muitas licenças. Tinham até muita coisa, estúdios de condução a fazer jogos de carros. Tinha, obviamente, algumas adaptações dos seus jogos. O Lion King, o Cars. Enfim, mas eles davam muitas licenças a outros estúdios para explorar. Por exemplo, a Capcom, que fez o Capcom vezes Marvel. Nunca a Disney tinha grande controle para ser a Square Enix para fazer o Kingdom Hearts, por exemplo. De qualquer forma, neste momento, parece-me a mim acertado haver uma label. Tal como a subsidiária da Disney, a Marvel, fez também uma... tem maior controle agora sobre os jogos dos super-heróis. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Em relação ao novo jogo de Star Wars, está a ser feito pela Massive Entertainment de The Division. Portanto, a Ubisoft até que agarrou a licença e isto mexeu um bocadinho que a indústria e se calhar não estávamos à espera de ver tão cedo a licença Star Wars a mudar de mãos. É boas notícias porque a Electronic Arts herdou, digamos assim, herdou uma parceria que fez que a Disney, assim que compraram o Lucasfilm, a Electronic Arts, em 2013, fez uma parceria de 10 anos de exclusividade a produzir videojogos do universo Star Wars. Tivemos N projetos anunciados, todos os estúdios da Electronic Arts a produzir videojogos de Star Wars e depois foi polémica atrás de polémica com cancelamentos de jogos que estavam bem encaminhados, estúdios com cartas dadas a verem seus jogos a serem cancelados. Estou-me a lembrar, por exemplo, do jogo da Amy Henning narrativo quando a Electronic Arts disse, epá, nós jogos narrativos não vendem e nós queremos ser jogos live as a service e depois houve aqui uma série de situações esquisitas porque lançaram então o Star Wars Battlefront 2 totalmente focado em game as a service que foi basicamente boicotado pelos jogadores porque é um jogo pep to win, uma pessoa para evoluir tinha que comprar loot boxes, foi toda aquela explosão de polémicas em relação às loot boxes e Electronic Arts teve muito tempo para recuperar isso, o jogo é gotado totalmente diferente e depois foi a chapada que levou do seu próprio estudo a Respawn Entertainment que lançou então o Star Wars Jedi Fall Order espetacular, um jogo a solo, narrativo, sem qualquer elemento multiplayer e vendeu o que se fartou, tinha qualidade e mostrou a Electronic Arts que afinal jogos narrativos fazem incentivos. E depois por fim ainda vai lá o terceiro jogo Star Wars que foi lançado em 2020 o Star Wars Equadrons que para mim foi um grande regresso aos dogfights de naves espaciais aos tempos do X-Wing versus TIE Fighter enfim, um dos melhores jogos para mim de realidade virtual. Portanto, Electronic Arts nos últimos anos estava mais ou menos a atinar mas durante muitos anos foi uma rebeldaria e foram polémicas e outras polémicas e eu não sei se a Disney achou muito piada a isso. O certo é que pelas nossas contas o contrato acaba em 2023 e sabe-se agora que pelo menos a exclusividade perdeu. A Ubisoft tem agora uma nova licença e segundo o comunicado oficial da Ubisoft é uma licença um acordo multi-ano. Portanto, obviamente, tão cedo não vamos ter notícias sobre este jogo não se sabe nada sobre ele a não ser que foi então feito pelo estúdio de The Vision portanto, a Massive Entertainment da sueca e tem o mesmo diretor do The Division o Julian Gerig não sei dizer o nome a liderar então o projeto. É o mesmo a mesma equipa da The Division a única coisa que se sabe é que vai ser um jogo de mundo aberto quem diria Ubisoft? Ubisoft que lança três jogos num mês de mundo aberto portanto, tem mais um jogo de mundo aberto provavelmente com elementos RPG sendo a equipa da The Division estou, consigo imaginar a The Division transformada em Star Wars portanto, parece-me bastante bem fiquei bastante contente ar fresco novidades para Star Wars é bem merecido não sabemos obviamente quando é que o jogo vai ser e tão cedo não vai ser mas apontando baterias fazendo contas que em 2023 acaba a licença ou começa um novo ciclo e Ubisoft então fica com a exclusividade não sabemos se até 2023 a Electronic Arts quantos jogos é que vai lançar tem ainda mais alguns que se sabe que está em produção não se sabe se depois não há cá mais exclusividades para ninguém nós queremos é competição e realmente é isso ninguém percebe que é não dar exclusivos a ninguém quem quiser a licença vamos negociar jogo a jogo enfim Ubisoft negociou espero que hajam outros estúdios especialistas em vários géneros Star Wars já provou no passado que consegue-se fazer jogos de estratégia em tempo real RPGs MMOs jogos de ação da terceira pessoa jogos de naves enfim dá para fazer quase todos os géneros FPS bem se lembra Dark Forces enfim há muito jogo que se pode fazer no universo Star Wars e não podemos criar uma licença exclusiva como foi esta electronic card há que haver competição há que haver obviamente estúdios especialistas em fazer determinado jogo e isso é bom para a indústria e é bom para nós jogadores e sobretudo para fãs de Star Wars enfim era isto que eu vos queria trazer hoje este primeiro vlog de 2021 já tinha saudades de falar com vocês em termos de novidades obviamente que estamos numa silicisa não há lançamentos de jogos novos não há grandes novidades ou grandes notícias sobre a indústria tirando estas que agora surgiram e eu vou voltar em breve para falar então com vocês sobre outros temas estejam atentos portanto digam nos comentários se vocês ficaram contentes com esta nova visão da Disney criar a label a licença Star Wars e parar a Ubisoft e se vai ter ou não exclusividade como é que vai ser o futuro obrigado por assistir deixem um likezinho para apoiar este vídeo digam nos comentários o que é que vocês acharam se és novo canal subscreve vai haver obviamente muita coisa boa fica atento obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo grande abraço